Não, vamos lá! Tem zumbi! Não vai morrer! Boa! Vamos aqui, quebrar essas pedras. O que os pedras eu tô? Sete. Só falta mais uma. Vou pegar mais algumas pedras aqui. Gente, eu vou pegar... Eu vou pegar qual o nome? Madeira. E já volto. Então, gente, eu vou pegar as madeiras e já volto com vocês. Gente, eu peguei todas as madeiras e botei ali. Olha, um camelo! É um gato! Ih, cala a boca aí. Olha aí, segura. Olha aí, segura. Não! Sai! Olha só o bebimento. Vocês viram o camelo? O que é o camelo? E olha, sabe? Gente, eu já peguei a madeira e já botei aqui. Cabe logo esse gelo aqui, ó. Aqui. Vou pegar uma espada. Olha só o bebê. Vamos aqui, vou montar a casinha. Pronto Vou pegar mais madeira e já volto Gente, eu consegui pegar muita madeira Pronto, peguei muita madeira Vou aqui Pronto Uma aqui Pronto Vamos guardar essa daqui Bora ver se está de novo, gente Somos gremistas Sempre apoiando Macaco petrifico Nos digitando Para que tenham gostado Ouvir, deixe lá que te escantei Ouvir Ouvir Ouvir